E é hora de saber como ficou o mercado financeiro na semana passada e projetar os próximos dias. Economia no Jornal da Manhã com Samy Dana. O Ibovespa terminou a semana com leve queda de 0,49%. Na sexta-feira a Bolsa fechou praticamente estável com uma leve alta de 0,09% aos 102.381 pontos. No ano o Ibovespa ainda cai quase 11,5%. Na semana o dólar comercial caiu bem, 3,26%. Fechou a sexta-feira em queda de 0,12%, sendo vendido por R$ 5,20. A moeda ainda sobe no ano, alta expressiva de 29,76%. A nova Guerra Fria, como vem sendo chamado o conflito entre Estados Unidos e China, deu o tom para o baixo astral dos investidores na semana. O governo de Donald Trump, que culpa a China pela epidemia de Covid, que já causou quase 150 mil mortes nos Estados Unidos, subiu o tom das hostilidades contra os chineses. Na quarta-feira fechou o consulado da China em Houston, no Texas. A China, por sua vez, retalhou na sexta-feira, mandando fechar o consulado americano na cidade de Chengdu. Os americanos agora ameaçam proibir o TikTok, rede social chinesa de vídeos cada vez mais popular nos Estados Unidos e também no Brasil. E a resposta óbvia da China será punir algum gigante americano de tecnologia. As duas maiores potências e economias do mundo, nessa pandemia, estão cada vez dialogando menos e colaborando menos. Isso leva à ansiedade dos investidores e dos mercados financeiros. Parte da briga é jogo de cena. Esse ano tem eleição americana e Donald Trump, perdendo popularidade devido à epidemia de Covid, culpa o inimigo externo tentando cativar os eleitores. Mas também há disputa pela liderança econômica do mundo. Na Guerra Fria original, a União Soviética, comunista, jamais foi de fato uma competidora para o capitalismo americano, que era muito mais rico. Mas a China já tem o segundo maior PIB do mundo e caminha para ter o primeiro. A epidemia piorou tudo. A China controlou primeiro a contaminação e vem crescendo. Já a economia americana segue presa no aumento descontrolado do número de casos. O mercado teme, inclusive, que a economia americana perca o fôlego sem a parceria com a China. Um temor que levou à queda nas bolsas na última semana e acabou afetando o Ibovespa. Então, oidadão teme, hein? Obrigado.